Gente, eu tomei a liberdade aqui de pegar esse microfone do Douglas, né? Porque o Débora Lira, Hora da Venenosa, tô na minha área com as minhas amigas, meus amigos, os rapazes estão cantando lá fora, meu excelentíssimo marido não está presente, porque sabe como é que é, né, gente? Tá precisando comprar fralda, a fralda tá cara, o bichinho tá em casa, trabalhando, compondo, mas puxei os três aqui só pra gente bater um papo rapidinho, né? Tawani, excelentíssima primeira-dama, esposa do Humberto. Amigo, já quero saber, já compartilha com a galera de casa. Cantor, a gente sabe que dá dor de cabeça, às vezes não é nem por causa deles. Esposa de cantor sofre? Não, demais, ainda mais muitos anos juntos. Hoje, até a Jubé postou nas redes sociais, era dois sutiãs que achou aqui dentro do caminhão. Compartilha essa história com a gente, dois sutiãs dentro do caminhão, gente. Pera aí que tem história pra contar. O pior é que eu tô investigando essa história ainda. Ele disse que nunca entrou no caminhão e é que as moças jogam o sutiã no palco e aí o pessoal dá técnica e guardou lá dentro do caminhão. O que você acha disso? Você que é esposa de cantor. Assim, eu não sei qual que seria a minha reação, talvez eu pensasse em gastar um réu primário, né? Caso eu encontrasse dois sutiãs. Não ia ter show hoje. Eu falei, ou eu gasto meu réu primário e não vai ter show mais tarde. E o que você tá achando desse lançamento aí, desse grande projeto que a gente acompanhou, tá sendo incrível, né? A gente tá muito feliz, assim, terminando esse ciclo, né, do DVD Evolution, que as pessoas gostaram demais. Foi um DVD que foi muito aceito aí pelo público e a festa tá linda. Tá bonita mesmo, gente. E quero saber da minha excelentíssima amiga Natália Azevedo, linda, maravilhosa, sempre muito estilosa. A gente sabe muito bem, né, amiga, como boas baladeiras. Boas baladeiras, cachaceiras, baladeiras, cachaceiras, que Humberto e Ronaldo não tem erro, jamais, né? O cachaceiro eu me aposentei, tá, gente? Tô grávida, aí você sabe como é que é, mas baladeira eu sou junto com a Nat. Amiga, qual que é a sua música predileta? Porque a gente sabe muito bem que a nossa vida, principalmente a vida dentro do sertanejo, tem muita influência de Humberto e Ronaldo. Qual a sua música predileta? É do lançamento agora ou já da coleção Humberto e Ronaldo? Nem aqui, nem na China, Humberto e Ronaldo, essa não tem... Essa tem história, ela tem história, gente, entendeu? Vamos pra outro momento de contar essa história, mas essa tem história, é uma das minhas preferidas. Depois eu vou querer saber um pouco mais dessa história, já que ela falou que é em off, depois eu como fofoqueira, vou procurar saber mais sobre isso. Só lembro pra galera de casa, porque você é irmã de cantora, né, irmã de Nayara, então assim, com certeza também é afinada, sabe cantar. Canta um trechinho da música só pra galera de casa. Esse é o momento que a amiga quer enforcar a outra amiga, gente. Esse é o momento que a amiga quer enforcar. Só uma palhinha assim, amiga, só uma palhinha refrão, rapidinho. Amiga, deu um branco total. Eu vou matar ela, não lembro agora, deu um branco total. Tá, Anny, você como esposa, vai, uma palhinha. Não, gente, eu posso, porque essa história de cantar... Me deu um branco total, é uma das minhas músicas preferidas e me deu um branco total. Tá, eu vou deixar pros palcos, Nayara Zevedo mesmo, cantar. Eu sou só irmã, só fico nos bastidores, bebendo, tá tudo certo. Vamos deixar pra pessoa da produção colocar aí, nem aqui, nem aqui. Eu tô procurando, mas não acho uma boca que beija melhor que seu beijo Nem aqui, nem na China Eu tô procurando, mas não acho um engacho perfeito de queixo com queixo Igual a gente tinha Eu tô procurando, pelo menos um terço do que você foi na minha vida Amigo Jan, que sempre nos acompanha, sempre está presente em todas as baladas Na sua opinião, qual é a música marcante de Humberto e Ronaldo? Pra mim, Amigo Cachaceiro Eu também gosto Vai, canta só um pouquinho, você vai querer que eu cante, não? Vamos junto, então, vamos junto os dois Um, dois, três Amigo Cachaceiro, quem tem levanta o dedo Aponta pra ele, nessa hora já tá vendo Amigo Cachaceiro Eu tô falando, é de você, é de você, é de você Como cantores, a gente tá péssimo, né, Amigo? Péssimos, péssimos Mas como baladeiro, fãs de Humberto e Ronaldo Sempre juntos Nota mil Não, 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 não Obrigado.